O que acontece se você regar as plantas com água do mar? Essa pergunta foi enviada pelo Jefferson. O que acontece se você regar uma planta com água do mar, Catiana? Vamos saber. Bom, existem diversos assuntos que são bem controversos. Alguns dizem que não influencia, outros dizem que sim. Como eu não sou especialista, eu vou pelo lado mais cauteloso. Então aqui vai a minha opinião como um mero espectador, um mero curioso que soa, que fuça as coisas pela internet. Apenas isso, não sou especialista de nada. Então não é recomendado utilizar a água do mar para regar uma planta. Não faça isso. Isso vai prejudicar a saúde das suas plantas. E como a pergunta do Jefferson é o que acontece, estudos dizem que se você utilizar a água salobra, que é aquela água que tem um percentual de salinidade, digamos assim, mais baixa que o mar e do que propriamente as águas dos oceanos, ela já vai prejudicar bastante uma vegetação. Imagina então uma água do mar, do oceano, que tem uma salinidade muito mais alta. Por exemplo, a alta concentração de cloreto de sódio que existe na água do mar, ou seja, de sal, compromete muito a saúde da vegetação. Podendo assim queimar a vegetação, deixar eles mais secos, mais amarelados, infrutíferos, enfim, não é bom. Então o que acontece com a vegetação? Se você utilizar a água do mar, elas simplesmente morrem. Mas eu acredito que devem sofrer um pouco antes disso.